Mas quem foi o filha da puta que falou que mulher não pode falar palavrão? Então meninas, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, hoje eu vou fazer um bate-papo A ideia desses tipos de bate-papo foram das minhas amigas, Ana Paula, Mariana, Miriam Elas falaram pra eu fazer um quadro de bate-papos e falar sobre política, sobre amizade, sobre tudo o que rola no meu dia a dia E o meu primeiro tema desses bate-papos é, mulher pode falar palavrão? Então, eu vou falar minha experiência primeiro e depois vou falar o que os garotos pensam, o que as mães pensam, o que as pessoas pensam Sobre mulher falar palavrão Eu desde os 15 anos já xingava um pouco, tipo, ai que merda, puta que perigo, esse tipo de coisa Mas, assim, nunca fui recriminada por falar palavrão, os meninos nunca falaram nada quanto a isso e tudo mais, meus amigos E eu nunca vi esses problemas, mas eu vejo que muita gente fala, ai mulher falando palavrão é feio, esse tipo de coisa E eu não sei da onde surgiu, na verdade, eu não sei da onde surgiu isso de homem pode, mulher não pode Eu acho que o título desse vídeo já é machista A partir do momento que você bota mulher pode falar palavrão, dá a subentender que homem pode Por quê? Porque não é homem Então, assim, o que eu acho? Eu nunca tive problema em falar palavrão Hoje eu xingo pra caralho Eu xingo muito, eu não xingo nos vídeos, porque eu sei que eu tenho um público mais novinho E eu gosto de respeitar Eu sei que os pais, desde cedo, não gostam de dar esse tipo de educação, de ir falando palavrão e tudo mais Então eu tento moderar isso durante os vídeos, os vlogs às vezes saem alguns E então é isso Agora, jogando a real Muita gente acha feio, muita gente tem preconceito com mulher que xinga Na verdade, muita gente tem preconceito com mulher que usa calça, mulher que trabalha na rua Então, assim, sabe? Existem várias barreiras da sociedade que ela não venceu Que vem desde o século retrasado, vem desde o século XVIII, na verdade Vários pensamentos, várias ideias que, infelizmente, a gente não conseguiu quebrar Então, eu acho feio falar palavrão, não a mulher O homem e a mulher Em ambientes de trabalho, a depender do ambientes de trabalho Porque no meu ambientes de trabalho, fora o blog, quando eu estagiava no escritório de advocacia Tipo, era normal, porque a gente... Era um clima mais contraído Mas, sei lá, em uma corporação, você conversando uma reunião com o seu chefe Aí você fala, ai, porra, tipo, não cabe, sabe? Tem certos tipos de situação que não cabe Vai conhecer a sogra Aí você, numa conversa, ai, puta que pariu, meu celular não quer ligar Tipo, não cabe Claro que com minha sogra não é assim A sogra é, tipo, super de boa também Então, assim, eu acho que você tem que saber dosar onde você vai falar Com seus avós, não é uma boa ideia A menos que eles também falem que eles sejam descolados Então, vocês vão sentindo o ambiente e indo do bom senso se falar palavrão ou não Quanto a isso de homem pode, mulher não pode Na verdade, homem pode tudo, né? Homem pode beijar várias mulheres Homem pode fazer várias coisas E eles não estão errados, digamos assim A sociedade não julga eles por isso Então, eu acho que pra você não ficar se sentindo mal porque você fala palavrão Eu tenho amigas minhas que ficavam tristes porque elas falavam muito palavrão E elas não se aceitavam por isso Acho que você tem que quebrar primeiro o preconceito e o machismo da cabeça de vocês E se você é homem e acha que mulher fala palavrão feio Então, você quer um tipo de mulher que, sabe, que não existe Ou então, às vezes é da pessoa mesmo que ela não fala palavrão Poxa, legal, mas é um tipo de pessoa A maioria das pessoas no dia a dia fala palavrão E palavrão já perdeu a conotação de pejorativo A menos que você esteja xingando uma pessoa Palavrão é expressão de susto, de raiva, de qualquer coisa Então, poxa, eu cortei o dedo e gritei Porra! Gente, eu sou a pior pessoa do mundo por isso? Eu sou uma mulher vulgar por causa disso? Eu sou uma mulher indigna por causa disso? Claro que não E a mesma coisa, tipo, o time fez gol Ah, puta que pariu! Uhul! Tipo Eu nunca entendi isso de ser feio mulher falar palavrão Minha mãe acha feio mulher falar palavrão Então minha educação foi o oposto dessa Que eu fui vivendo no dia a dia E não fiquem achando que o garoto vai ter preconceito com você Porque você fala palavrão nada Porque vem cá, amor Me diga Você acha Abaixa aqui Você acha que mulher que fala palavrão é feio? Não Tá vendo? Normal A maioria dos meninos pensam isso, não é amor? Sim Basta saber quando você vai falar Então é isso Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei Não deixem de se inscrever no canal aqui embaixo Se vocês gostaram do bate-papo, clica bastante em gostei Que aí eu vou saber e fazer outros Se vocês tiverem sugestões de coisas pra gente conversar mais pra frente Vocês deixam aqui nos comentários E a gente vai criando esses vídeos meio malucos Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!